Perguntam-nos se a expressão x menos 3 é um fator desta expressão polinomial de quarto grau. E é possível resolver isto através do algoritmo da divisão, descobrindo se tem ou não um resto. Se no final da divisão tivermos um resto, então x menos 3 não é um fator desta expressão. Mas se não tivermos resto, então isso significa que esta expressão se divide plenamente nesta aqui, sem que haja um resto, o que significa que x menos 3 é um fator. Então, se o resto for igual a zero, aquela expressão é um fator. E nós sabemos que uma maneira muito rápida de calcular o resto, quando se tem um polinómio a dividir por uma expressão de primeiro grau assim, o teorema do resto diz-nos que se tivermos um polinómio p de x e o dividirmos por x menos a, nesse caso, o resto é apenas igual a... É apenas igual a calcular o valor do polinómio para x igual a a. Então, vamos ver qual é o valor de a neste caso. Bem, neste caso, o nosso a é 3 mais 3. Então, vamos calcular o valor do polinómio para x igual a 3. Se obtivermos um resto igual a zero, isso significa que x menos 3 é um fator desta expressão. Se tivermos algum outro resto, um resto diferente de zero, então, nesse caso, x menos 3 não é um fator da expressão. Vamos experimentar. Sendo assim, vamos ter... Vou fazer tudo em magenta. Podem achar que são contas muito intensivas, mas nós conseguimos. Então, isto vai ser 2 vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é... É 81. 81 menos 11 vezes... Sim, vamos ter aqui muitas contas intensivas. 11 vezes 27. Eu devia ter escolhido um exemplo mais simples, mas agora vamos continuar. Mais 15 vezes 9, mais 4 vezes 3, que é 12. Menos 12. Portanto, sorte para nós. Pelo menos estes dois últimos termos anulam-se. E, então, isto vai ser... A partir daqui, isto é só aritmética. 2 vezes 81 é 162. Agora, vamos pensar quanto é menos 27 vezes 11. O valor final é menos... Vamos ver. 27 vezes 10 é 270. E 270 mais 27 é 297. Portanto, temos menos 297. Deixem-me confirmar. 27 vezes 10 é 270, mais 27 é 297. Sim, está certo. E depois temos... Gostava de não cometer erros descuidados aqui. Então, 15 vezes 9. Podemos fazer assim. 10 vezes 9 é 90, mais 45, que é 5 vezes 9. O resultado é 135. E vamos ver. Se adicionarmos 162 a 135, temos... Temos 297. 100 mais 100 é 200, 60 mais 30 é 90, e 5 mais 2 é 7. 297 menos 297. E, de facto, isto tudo é igual a zero. Então, o resto, se fôssemos dividir esta expressão por esta, o resto seria igual a zero. Sendo assim, já descobrimos. X menos 3 é, de facto, um fator desta expressão grande aqui. E, de facto, um fator da expressão grande aqui.